E aí meu povo, valeu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. É isso aí gente, olha aí ó, chegando em Curitiba. Chegando aqui, passando já pelo posto de Julho, palco do momento, BR-116, Rodovia Regis Temcur. Dia 31, último dia. Último dia de agosto. Último dia do mês do cachorro louco. É, diz que agosto é mês do cachorro louco. É, antigamente vocês falaram muito disso. Então tá aí gente, nós já estamos em viagem na nossa Via Sacra. Agora é Via Sacra mesmo. Agora é Via Sacra mesmo gente, são 14 entregas. 15. 15, ele aumentou mais um, 15 entregas. Não, ontem eu já falei 15. Ó pessoal, se vocês quiserem saber... É, eu vou falar de novo. Ah, você vai falar de novo as entregas? É que a gente fez uma live ontem, passando pelo Rodoanel, mas infelizmente o sinal da internet não estava muito bom, então travava, não deu pra ver nada, né? Então, olha aí gente ó, Ponta Grossa, Florianópolis, Porto Alegre e Reto Curitiba, passando pelo Trevo do Atuba e nós vamos seguir, nós vamos seguir pelo sentido de, é... Aí ó, sentido Curitiba, Via Tuba? Não, 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 vamos pegar sentido Florianópolis e agora nós vamos, porque a nossa primeira entrega gente, a nossa primeira entrega é em Piracuara, região metropolitana de Curitiba. Essa é a nossa primeira entrega, depois de Piracuara, aí nós vamos lá na associação, né? Na Cetrans, lá onde o marinheiro tem a proteção do nosso caminhão, vamos passar lá na associação, dar uma mexida dos pneus do caminhão, né? E já teve até inscrito falando que o pneu tá careca, né? Deve, é que a gente já viu, só que já tinha os pneus, só que não passaram em Curitiba em horário que pudessem trocar. Porque a vez passada nós passamos aqui, era feriado. Duas vezes no final de semana. Dois vezes na semana a gente passou aqui duas vezes, o pneu já tá pronto, gente, tá? Nós vamos colocar dois pneus novos na frente, apesar que os da frente estão novos, gente, está com cinco meses o pneu na frente. Nós vamos colocar, e vamos tirar o da frente, vamos jogar pra trás, e nós vamos colocar mais dois recapados atrás. E deixar dois pra recapar. E deixar mais dois pra recapar. Que assim que a gente passar de novo aqui, a gente pega e coloca os recapados pra rodar e põe esses que estavam na frente do estepe. Exatamente, aí nós vamos deixar o nosso estepe com o pneu novinho, né? Primeira mão. E vamos botar os quatro recapados pra rodar. Então é isso aí. Daqui a pouco nós estaremos chegando no nosso cliente aqui em Piracuara. Pelo jeito não é complicado. É o que parece. Essa entrega, gente, quando a gente carregou lá em Pedreira, era pra gente deixar aqui em Curitiba o freteiro. Porque o Ortega tem um freteiro aqui e faz as entregas pra ele aqui em Curitiba. Quando é muito complicado ou quando o motorista tá com pressa de viajar, aí o Ortega manda deixar no rapaz pro rapaz entregar pra ele. Só que como é uma entrega só, aí a gente já vai aproveitar e já vai lá fazer, porque é uma entrega só. E é poucos volumes também, não vale a pena. Você tá descarregando pro freteiro fazer. E também é em lugar fácil, né? Pelo que a gente viu no GPS, né? É. E pelo que a cliente falou, é fácil. Então é um lugar que não é complicado de entregar, é um lugar fácil. Só que abre só as 21h15. Então a gente já dá uma canjinha pro bolso do seu Ortega. Dá um cliquinho a mais pra ele, né? E depois que a gente colocar os pneus, vamos seguir viagem pra... Ah, depois daí nós vamos continuar a nossa meta, gente, tá? Próxima entrega daí são duas entregas em Joinville. Uma entrega em Araquari. Araquari é ali perto de Joinville, viu? Santa Catarina também. Duas entregas em São Francisco do Sul. E depois nós vamos pra casa. Isso. Daí nós vamos lá pra casa, passar... Passar uns dias em casa. E depois, depois do 7 de setembro, a gente continua nossas entregas. Daí nós vamos pra Blumenau. Rio do Sul. Santa Catarina. Sanandu. Agora vamos pra Sananduva, Rio Grande do Sul. Da Pejara. Erechim. Donoai. Sarandi. E a última entrega voltando pro estado de Santa Catarina. Chapecó. Duas entregas. Duas entregas em Chapecó. Isso, são 15 entregas. Total de 15. Duas pega e 15 deixa. Agora é Via Sacra, então. Então é isso, gente. É Via Sacra mesmo. É aquelas que deixa a gente aí uns 10 dias empregado. É, são 10 dias que eu não vou precisar procurar emprego. É, ainda mais que nós vamos parar uns dias em casa. Não vai dar. Bastante tempo a viagem. É que a gente tem que resolver os negócios pra passar pro nosso nome da... da companhia de energia elétrica. Isso. É, chegando no município de Piraguara. E lá no bairro a gente mostra a entrega pra vocês. Chegando aqui nos arredores de Piraguara, gente, olha como cresceu esse lado aqui, olha. Lembra que antigamente isso que passava aqui não era nada, né? Nós íamos fazer serviço nessa região aqui, olha. Isso aí não existia nada, praticamente. Alguns anos atrás, né, gente? 15 anos atrás, 20 anos atrás. 10... 10... 10... 12... É, mas nós vamos fazer 17 anos depois. Sim, mas eu digo até... Sim? Que a gente comprou o mercado, que a gente vinha fazer serviço aí... Também não tinha muito. Também não tinha muito. Agora nós vamos pegar a saída aqui, olha. Saída pra Piraguara. Só que nós vamos Piraguara, gente, nós não vamos no centro de Piraguara, tá? O centro é pra lá. O centro é pra esquerda, tá? Então a gente vai aqui, essa Piraguara aqui é mais próxima a Pinhais, perto da divisa do Pinhais. Se tivesse pego ali, passado por cima da rodovia, dessa rodovia aqui, que teria ido à esquerda, aí nós iríamos pro centro de Pinhais. De Piraguara. De Piraguara. Opa! Minha memória tá aí! A gente achou que era pra lá, mas daí depois a gente colocou no mapa, ligou pra cliente e a cliente passou a localização, né? Isso, 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 isso. Faltando mais sete quilômetros pra chegar aqui. Claro, tiozinho. Cuidado com o motoqueiro. 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 Quase que ele dá uma tirada aqui. Vai ultrapassar pela direita. Olha lá, ó. É o que que não faz a pressa, né? O que que não faz a pressa? Só pra ficar um pouquinho e pegar o sinal fechado ali, ó. Nós vamos aqui de boa. Passando perto do quartel do Corpo de Bombeiros. Batalhando. Se explica porque você tá na faixa da esquerda. Eu tô na faixa da esquerda, gente. Porque a gente já vai, já vai entrar ali à esquerda, né? E eu tô ultrapassando esse carro também. Não, porque você tá na rodagem do lado esquerdo. É, porque a gente já vai entrar aqui à esquerda na rodatória. E como o trânsito tá muito, muito intenso, né? É difícil ficar na direita e vir pra esquerda, né? E aqui em Curitiba, na região de Curitiba, aqui não é que nem São Paulo. Aqui você dá a seta, o pessoal já segura pra você entrar. Aqui você tá dando a seta, tá dando a mão, tá parando, avisando que vai entrar e... E já tá indicando que vai entrar e as pessoas... Tão entrando na frente, estão se espremendo. Então, pra evitar esse tipo de aborrecimento, eu prefiro ficar um pouquinho à esquerda aqui. E porque a gente já vai entrar pra cá, ó. Né? Agora... Carro parado. Carro parado ali da manutenção. É modo que caiu quando o perro caiu. Se machucou, pelo jeito. É. Carro bateu no... Provavelmente bateu, sim. É, não sei se bateu ou parou pra ajudar. Pode ser. Pode ser que bateu, sim. É. Talvez a pista molhada também derrapa, né? Cai sozinho. Espera um pouco. Só esse carro já pode ir. E agora nós vamos pegar aqui, a direita. Já vamos entrar na Avenida Betonex. Essa é a Avenida do Cliente, já. É, já vamos lá agora. Vamos ver se a gente acha o alvo agora. Vamos ver se a gente acerta o alvo. Aí, já vai pescar, ó. Aê, bem preparado. Para, puçar. Passa, guá, né? Passa, guá, né? Passa, guá, né? Que, na verdade, é passa-água, né? Aí, virou passa-guá. Uhum. Espero que, na frente do Cliente, os fios sejam mais altos que isso aqui, ó. Que ela diz que pode parar na frente. Que ela diz que pode parar na frente. Que a rua não é lá muito larga, né? Ela diz que não precisava chegar muito cedo. Mas, era para chegar cedo antes de abrirem a loja. Para poder pôr o caminhão na calçada. Acho que é quase no final da rua mesmo. Bem na frente. Esse trajeto aqui... Quilômetro e meio ainda. Esse trajeto aqui, a gente conhece bem, sabe? Porque... A gente fazia esse trajeto direto aqui. Para atender... Os nossos clientes que a gente tinha aqui de refrigeração. A gente vinha muito para cá. Inclusive, a gente tem um mercado, se não me engano, nessa rua mesmo. É que a gente atendia, sim. É um mercado nessa rua aqui, que a gente dá manutenção dos equipamentos de refrigeração dele. E a gente vinha muito para cá, então. E é fácil, sabe? Porque aqui, para correr eu passava tranquilo, né? Sempre passei tranquilo, para correr aqui, nunca... É, alguém já arrebentou um fio aqui, ó. Já tinha fio baixo aí. E os fios aqui não são muito altos. Não. Supermercado ideal. Vamos passando aí. É, não se preocupe não, viu, gente? O pessoal está todo encasacado aqui em Curitiba, porque, pelo jeito, está frio aí fora. Nós estamos aqui dentro da Buriçoca aqui. Hoje de manhã, no posto, que a gente saiu, eu coloquei para ver que estava 9 graus de novo. 9 graus no posto? É. Olha aí, ó. Que era perto aqui, né? 60 km daqui, estava 9 graus. Campina Grande? É, Campina Grande. Isso. É, agora também, pelo jeito, vai parar. Provavelmente vai para o mercado, que aí na frente tem preços de... Óleo de soja, 6,89. Era aqui o mercado que a gente atendia. Ah, agora é Gepão, a Tacada e Garejo. Ah. Se eu não me engano, era aqui. Na outra esquina? Não. Não. Como é que era? A gente entrar pelo outro lado? Eu não me lembro. Tem que andar, porque vai parar aqui mesmo. Tiozinho, espera um pouco. Isso. Vai ter que esperar, né? Não tem essa. Ai, era aqui sim. Era aqui sim, ó. Só que mudou tudo. Mudou bastante, mudou o nome do mercado. Olha, óleo de soja, 6,89. Já estava 10 reais o óleo de soja. Mas olha aí, nessa rede de supermercado aqui, ó. Não, não era Gepão. Agora mudou. Agora Gepão. É. Só que era outro nome. Mas era nesse mercado aqui que a gente estava dando atenção. Isso. Mercado grande aí. É, quantas vezes que eu ia consertar os equipamentos de refrigeração, né? Outro mercado. Oi. Outro mercado. Outro mercado. Então, né? Você... Quer ver o que que é. Que tem hora que a... Que a reduzida não está entrando. Quando eu coloco e depois ela entra sozinha. Esse barulho que vocês ouviram. Esse barulho que vocês ouviram. Esse barulho que vocês ouviram. Que a reduzida que entrou de uma hora pra outra. É. 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 É muito fácil de desvegar não, hein? Se os fios forem baixos assim, vai ser complicado. É, não. Mas é... Do lado de cá, acho que não vai dar pra entrar. Será que é daquele lado? Acho que sim. Tá mostrando do lado de cá do GPS. Opa. Desguei com algum? Com as palavras? Desguei com as letrinhas. Pessoal indo pra escola de bicicleta. É. Até que o chute complica. Muita gente. É que tem uma escola aqui, ó. Ah, sim. Deve ter outra lá na frente. Porque tem gente indo pra lá também. Hora de escola, né? Será que é essa frente amarela ali, ó? Eu acho. Eu acho que sim. É aqui mesmo. É aí mesmo. E os fios? Leila. Oi. Desce aqui pra ver se os fios lá... Ou dobra lá e entra de ré pra cá. Tá, mas é aqui. E é isso aí, gente. Estamos aqui já na borracharia da associação, né? Tá aí a Muriçoca aí, ó. A Muriçoca aí. A dona Leila lá dentro da Muriçoca. E nós aqui. E agora nós... E o pessoal aí, ó. Pneu, fazendo pneu aí, ó. Tratando com... Não deu pra ver, né? Não. Só tô vendo eu, claro. O pneu tá do outro lado. Aí, ó. Caminhão colocando pneus novos, recapados. Dando uma ajeitada aqui tudo, né? Desse lado aqui, tá o nosso colega aqui trocando óleo. Outro lubrificando o caminhão, né? Porque aqui na associação você tem lubrificação gratuita. Troca de óleo gratuita. Lógico que você paga o óleo, né? Vai pensar que é tudo de graça, não, né? Então... E nós estamos aqui, gente. Porque eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer agora aqui na associação. Que eu disse pra vocês que eu ia mexer com o pneu, né? Mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Tá aí a Muriçoca aí, ó. Tá aí a Muriçoca, gente. O que eu vou fazer é o seguinte. Tem aqui, ó. Dois pneus novos. Tá? Esse aqui é novinho, tá? Dois pneus. Steel Marques. Tá? Dois pneus novos. Que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Onde estão esses pneus novos aqui, tá vendo? Aqui nós vamos colocar os dois. Um do lado de cá e um do lado de lá. Os dois da frente estão assim, ó. Bem novinho. Beleza? E depois nós temos dois pneus. Ah, deixa eu mostrar aqui. Aí, esses dois pneus aqui, gente. Nós vamos tirar daqui. Esse e do outro lado, lógico. Esse pneu e o outro. Nós vamos tirar daqui. E nós vamos colocar aqui, ó. Onde um seguidor nosso já falou que o pneu tá careca. Tá assim. A gente tá sabendo. Mas vamos tirar ele e vamos colocar aqui, ó. Esse pneu aqui. Eu deixei aqui justamente pra gente gastar bem eles. Pra poder recapar. Entendeu? Por isso que eu tava consumindo um pouco. Mas já tinha mandado pedir esse pneu. Então, aqueles dois novos. Aqueles dois que estão na frente usado. Vão vir pra cá. Vão vir pra esse lado aqui. Beleza? E esses dois aqui, nós vamos tirar pra recap. Tá? Esses dois aqui vão ser recapados. É primeiro pneu primeira vida. Tá? Nunca foi recapado. Então, nós vamos fazer isso. E daí eu vou mostrar pra vocês os outros. Né? Então, aqui, gente. Então, esse aqui vai pra frente. Os da frente vai lá pra trás pra ir recapar. Agora, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, gente. Já são pneus recapados. São pneus que foi recapado aqui na associação. Que a associação tem o melhor recap e o mais barato aí da região. Beleza? Então, por isso, por isso você deve fazer aí um contrato e cadastrar seu caminhão aqui na C-Trans. Tá vendo? Olha aí, ó. Dois pneuzão. Esses dois pneus aqui, gente. Nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses dois pneus, nós vamos colocar desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, nós vamos colocar os dois pneus ali. Tá vendo? Esse aqui, ainda, ainda tem um pouquinho de carne. Esse aqui, vai ficar pra recapar também. Tá? Então, aqui vai ficar dois pneus recapados novo. Do lado de lá, vai ficar dois pneus novos, que estão ali na frente, que tem seis meses de uso. Pneus bons. Pneus. Aqui. Os pneus daqui, são pneus que estão bons. Estão bem carnudos. Tá? Os dois lados estão bons. Esses pneus aqui, gente. Esse pneu aqui, vai vir pro step. Junto com esse aqui, ó. Tá vendo? Vai vir pro step. Esse vai ficar, esse aqui vai ficar de step e esse outro vai ficar de step. Aí, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vai ficar aqueles dois pneus ali, ruim pra step. Aí, nós vamos descer pro sul. Deixa eu mostrar esse outro pneu aqui também, gente. Olha aqui, ó. Esse outro aqui, é a tração, ó. É o truque. Tá? Então, o truque dá pra ver que tá bem bom, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqueles dois pneus ali, vão ficar de step. Esses dois que eu vou deixar pra recapar, que é aqueles que eu mostrei pra vocês. Na verdade, eu vou deixar três. Dois. Agora, nós vamos descer lá pro Rio Grande do Sul, fazer as entregas. Quando eu tiver voltando o Rio Grande do Sul, aí nós vamos pedir pra eles recapar esses dois que a gente deixou. E depois a gente, na volta, a gente pega esses dois recapados também. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os quatro recapados, né? Dois. Já vão estar aqui na tração do lado de lá. Os outros dois vão estar aqui, do lado de cá. Que é os dois que eu vou pegar depois. E os dois que estão ali na frente, que vão estar aqui, vai virar no step. São pneus novos. Esse pneu vai ficar de step depois, né? Qual o pneu que vai ficar de step? Esse aqui, gente. Esse pneu aqui, tá? Esse aqui vai ficar de step. Dos dois lados, dois pneus. Dos dois lados estão igual, né? São primeiro pneu que não é recapado, não é nada. Esse pneu aqui tem seis meses de uso, né? E eles vão ficar lá de step. Aí, nós vamos estar bom de pneu, beleza? E é assim que a gente faz. E quando a gente tem uma associação, uma cooperativa, que aqui no caso é uma associação, né? Que protege o nosso caminhão e que nos dá essa vantagem com menor custo, é muito mais vantajoso, né? A gente faz aqui com custo menor e isso tudo vai abatendo das parcelas que você vai pagando no mês, no ano, né? Então, troca de óleo gratuita, engraxamento gratuito, pneu mais barato, assistência odontológica, assistência jurídica. Tudo isso vai abaixando o valor da parcela que a gente paga por mês. Beleza? E é assim que a gente vai levando a vida. Então, gente. Vamos ver como é que ficou agora a muriçoca, calçadinha. Vamos ver? Vem comigo, hein? Vamos ver como é que ficou os pneus. Aí, ó. Aí, ó. Aqui na frente. Quatro pneus zerados. Né? Quatro? Não, dois. Aí, ó. Os dois zerados aqui na frente. Aqui atrás agora. Do lado de cá, dois pneus ressolados ou recapados, como é que fala? Sei lá, tem gente que fala ressolado, tem gente que fala recapado, né? Mas, enfim. Dois remano faturados, tem gente que fala tudo, né? Dois. Aqui, no truque, os dois estão bons. Dos dois lados assim, tá, gente? Os dois lados estão assim, ó. Tá? Tanto aqui quanto lá. Tanto aqui quanto lá. Agora ficou um pneu de recap, step, um pneu, né? Que esse aqui, logo, logo a gente vai trocar. Porque a gente vai tá subindo e eu já mandei recapar mais dois. Dois. Esse aqui ficou de step também. Né? Que quando eu subir novamente eu vou pegar mais dois recapados. Aí. Aí, ó. Aí esse aqui eram os dois que estavam lá na frente. Né? Vieram pra trás. Aqui. Aqui. E aqui. Os pneus. Os... 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 Os recapos antigos que eu tinha, né? Do... Do truque. Então é assim, gente. O que que vai mudar agora quando eu subir? Esses dois novos aqui que eu tirei da frente. Tem quatro meses de uso. Vai pra trás. Vai pro step. E aqui vai botar dois dessolados. Beleza? Tá ficando bonito? É assim que vai ficar. Beleza, gente? Pneus em ordem. Muriçoca já tá calçadinha, né? Tá. E agora? E agora nós vamos encaminhar lá pra... Pra Joinville. Pra... Amanhã ver se a gente consegue fazer a entrega lá. Mas antes... Não, antes nós temos umas coisas pra fazer ainda. Tem. Tem coisa pra fazer em Curitiba ainda. Tem que resolver mais algumas coisas aqui em Curitiba, gente. Daí provavelmente nós vamos pra Joinville só amanhã cedo. Beleza? Amanhã cedo, amanhã tarde, vamos ver. E... Depois a gente vê como é que vão fazer isso. E... E é assim, gente. Tá? Essa é a vantagem de ter um caminhão numa associação que faz a proteção, né? Como se fosse um seguro, né? Que tenha tantas benesses pra gente. Que é o caso da Acetrans. Pode ser a Acetrans. Ela... As Trove. As Trove. Senat, né? Senat, né? Senat. Ela tem vários nomes, né? Mas é tudo... É tudo a mesma... A mesma associação. É um conjunto de empresas que nos favorece todas essas vantagens que eu disse agora há pouco, tá? O telefone aqui do... Vou botar aqui embaixo, aqui ó. Ó. Tá vendo o telefone aqui? Isso. Esse é o telefone do Silas, tá? Se precisar fazer algum contrato, se quiser cadastrar o seu caminhão, liga pro Silas. Liga pro Silas que daí ele cadastra o seu caminhão, tá? Ele dá a proteção que você precisa pro seu caminhão. É uma proteção com segurança e que te traz muito benefício que no final você não gasta quase nada. Porque imagina, coloquei todos esses pneus que eu fiz, todas essas transações, recap. Só dos recap aí, em relação a outros preços fora, pode ter certeza que eu já ganhei uma parcela no mês só dos recap. Né? Então, né? Lubrificação gratuita, aí você tem mais um monte de outros serviços. Odontológico, que nem eu já falei. Advocatícios, serviço jurídico e um monte de outras vantagens. Você tem... Ah, serviço de válvula também, né? Também. Serviço conserto de mola, essas coisas tudo. Válvulas de... De freio. Você não paga mão de obra, não paga nada. Só que se for de peça, serviço de mola também é a mesma coisa. Por isso que eu gosto da CETRANS. Estou com ela há sete anos e não abro. Como diz o outro, né? Tô contigo e não abro. Beleza, gente? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a sua companhia aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.